Mais um Q&A de vendas da V4 Company. Eu sou Romulo Fernandes, vice-presidente de vendas e marketing da V4. Se você quiser ter a sua pergunta respondida em vídeo, basta você ir no nosso Instagram, arroba V4 Company e vai lá na... arroba V4 Company e vai lá nas caixinhas de perguntas com o assunto vendas. Manda a sua pergunta que vai ser um prazer responder aqui em vídeo. Vamos para a primeira pergunta. O THBC88 perguntou, qual é o melhor horário para você ligar para oferecer serviço? Olha, o melhor horário é o horário comercial, obviamente, né? Em alguns momentos o melhor horário pode se tornar à tarde, pela manhã, depende de cada um dos negócios, depende de como é o comportamento do seu cliente. Agora, tem dois pontos. Se você está vendendo serviços, geralmente na segunda e na sexta-feira é um pouco mais desafiador. Se você vai ligar na segunda pela manhã, é ainda mais desafiador. Então, se eu fosse dizer assim, qual é o pior horário, seria segunda pela manhã ou até mesmo sexta pela tarde ali, que é bem difícil de você encontrar as pessoas responsáveis pelas empresas que você vai vender o serviço. Agora, se você quer saber qual é o melhor horário para vender o teu serviço, eu recomendo você testar, ligar em vários momentos diferentes, em vários horários diferentes, e aí dessa maneira você vai entender qual é o melhor horário para você. O Tavares Vitor perguntou, como você comissiona o pré-vendas? Essa pergunta eu já respondi algumas vezes aqui, mas em resumo, a gente comissiona semelhante ao Closer. Ele tem base, ao mesmo tempo que ele também tem um variável, conforme o que ele trouxer, de receita recorrente para a empresa. E além disso, se ele se desenvolver e ir do primeiro nível para o segundo nível, terceiro nível, ele tem direito a um bônus por quarter, que a gente calcula ali pelas OKRs. Aqui na descrição vai ter um vídeo em que eu explico isso com mais detalhes. O Kaique Hunt perguntou, acredita que faz sentido... Não, não é isso que ele perguntou. O Kaique Hunt perguntou, acredita que SDR faz sentido para a imobiliária? Kaique, geralmente quando a gente vai vender imóveis, a gente não vende imóveis para todo mundo o tempo todo. Geralmente a pessoa tem que estar inclinada a comprar. Então, se for colocar numa ordem de prioridade, sem dúvidas, a gente precisa falar com quem está interessado nisso. Então, eu recomendo que você faça anúncios, principalmente em Google, e as pessoas que estão buscando imóveis, enfim, elas vão chegar até você. Ou até mesmo em algum marketplace de imóveis. Agora, se você tem essa capacidade de conseguir fazer essa prospecção, ou até mesmo se você está buscando, de repente, pessoas que são investidores, que compram mais de um imóvel no ano, por exemplo, eu acho que faz muito sentido. Porque imagina, se a pessoa investe em imóveis, ela compra casas para alugar, é melhor que compre de você. E aí você precisa realmente entender, como é que eu encontro esse perfil investidor? A partir do momento que você encontrou essas pessoas, sabe onde elas estão, consegue puxar uma lista de 100, 200, 1000 pessoas que são investidores em imóveis, faz todo sentido você fazer uma prospecção ativa. Caralho, essa foi boa, eu gostei disso aí. Tipo o dedo aqui, às vezes, eu vou dar umas porradas aqui. O Ricardo Underline Brown perguntou, qual é o melhor lugar para encontrar pessoas para um time de vendas? Ricardo, basicamente, para você encontrar... Mas não sei por que depois eu olhei lá para a tua cara. Ricardo, o interessante é você encontrar essas pessoas em qualquer lugar. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa buscar um vendedor específico, você precisa buscar pessoas com perfil de vendedor. Muitas pessoas acreditam que não são bons em vendas. Eu, por exemplo, lá atrás, a minha mãe, minha família, sempre falava, olha, nunca trabalha com público, nunca trabalha com vendas, porque é desafiador, porque é complicado, porque é difícil. Então eu sempre tive isso na minha mente, eu não acreditava que eu era um bom vendedor. Aí chegou um momento em que isso caiu no meu colo e eu vi que eu era realmente uma pessoa boa nisso. Por quê? Porque eu sou um cara comunicador, eu sou um cara que gosta de falar, eu gosto de pessoas. Então busque sempre pessoas que têm essa habilidade de comunicação, energia positiva, otimismo, que vai conseguir lidar bem com o não. Quando você encontra uma pessoa com esse perfil, que gosta de criar relacionamento com outras pessoas, essa pessoa tem muito potencial para ser vendedor. E aí cabe a você, empresário, vender a ideia para ela de que ela pode utilizar essa habilidade dela a favor dela para ganhar dinheiro. Então assim, se eu fosse te recomendar um lugar, cara, qualquer lugar você consegue realmente encontrar bons vendedores. Eu tenho, por exemplo, dois vendedores que são advogados. Eu imagino um advogado vendendo. Pois é, parece que não tem nada a ver. Mas essas duas pessoas têm total skill social e tem um otimismo lá em cima, tem uma energia lá em cima e isso faz com que eles sejam ótimos vendedores. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Q&A de vendas da V4. Se você quiser que essa pergunta seja respondida aqui no Q&A, basta você ir em arroba V4 Company lá no Instagram, na caixinha de perguntas de vendas e fazer sua pergunta vai ser um prazer responder aqui. Eu sou o Romulo Fernandes, equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri